E aí, gurizada, beleza? Bem-vindos então a mais um vídeo de Física 3, dando continuidade aos nossos conteúdos, dessa vez o conteúdo de Física 3, nossa matéria aí, nosso cursinho. Bom, a aula de hoje vai ter como objetivo aprender um pouquinho mais sobre um importante elemento da Física 3, um importante elemento da eletrodinâmica, que são os resistores. Então o objetivo da aula de hoje é a gente conhecer um pouco sobre os resistores para dar uma introdução aos assuntos que vão vir a seguir. Então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo. Então vamos lá, pessoal, começando do começo, o que é resistência elétrica? Então, a resistência elétrica, como o nome já diz, resistência, resistir, vai ser representado, ou melhor dizendo, vai ser a capacidade que um material tem de se opor à passagem de corrente. Como assim? Ó, resistência. O que lembra resistência? Resistência é resistir, algo que dificulta, dificulta. Então, a resistência vai ser a capacidade, o quanto que um material, ou um resistor, no caso, vai ser capaz de se opor à passagem de corrente. Mas como assim, Eduardo? Não estou entendendo. Primeiramente, vamos fazer uma analogia. Vamos supor que a gente tem aqui um cano, Daí, esse cano, ele vai ter uma saída aqui, e ele vai ter uma saída aqui. Ele tem duas saídas, saída 1 e saída 2. O que que acontece? Esse cano, na saída 1, ele vai ter isso aqui de sujeira, certo? Vai ter essa quantidadezinha de sujeira aqui. Na passagem 2, ele vai ter tudo isso aqui de sujeira. Tá? Ele vai ter muito mais sujeira. O que que acontece? O que que a gente está querendo mostrar? Vamos dizer que aqui tem uma água vindo. Essa água está vindo. Aonde vai ser mais fácil a água passar? No 1 ou no 2? Óbvio que no 1, por que no 1? Porque ela tem mais espaço aqui para passar. Então, no 1, no 1 vai passar mais água. E no 2, vai passar só esse tantinho aqui de água. Então, no 2, passa menos água. Mas o que que isso tem a ver? No 1, no 1, deixa eu pegar até outra cor aqui. No 1, a gente tem esse tantinho aqui de oposição à água. Como assim oposição? Só esse tantinho aqui se opõe à passagem de água. Já no 2, é um tanto bem maior de sujeira que seu... Então, quanto mais sujeira, quanto mais sujeira tiver, mais difícil vai ser passar a água. Tá, Eduardo? Eu não estou entendendo bosta nenhuma. O que que isso tem a ver com os resistores? Vamos aqui. Tem a ver com os nossos resistores. A gente já vai ver. Mas o que que essa definição tem que entrar na cabeça de vocês? Quanto maior a resistência... Então, o que que vocês têm que ter na cabeça, pessoal? Quanto maior for a resistência... Quanto maior for a resistência... Mais difícil vai ser a passagem de corrente. Como a gente viu aqui... Quanto mais sujeira... Quanto mais sujeira... Mais difícil a passagem de água. Nos circuitos, como a gente vai ver agora, daqui a pouco... Quanto maior for a resistência... Mais difícil vai ser a passagem de corrente. Então, a resistência é basicamente... O quanto um material é capaz de se opor à passagem de corrente. Então, quanto maior for a resistência... Mais difícil vai ser a passagem de corrente. Então, pessoal... Dando continuidade aqui... Como a gente viu... Quanto maior for a resistência... Mais difícil vai ser a passagem de corrente. Então, vamos mostrar aqui uma coisinha para vocês. Primeiramente, gente... Antes de começar a estudar essas coisas... O que que a gente tem que saber? A gente tem que saber a simbologia... E a unidade das resistências. Então, na eletrodinâmica... Nos circuitos, como a gente vai ver... A resistência... 90% das vezes... Vai ser dada por esse símbolo aqui. O meu ficou muito feio... Deixa eu fazer de novo. Vai ser um fiozinho aqui... E esse monte de... Como se fosse uma graminha... Uns aramezinhos. Então, esse aqui vai ser a resistência. Sempre vai ter um R. E qual que é a sua unidade? A unidade... A unidade da resistência... R... Que é a resistência... Vai ser dado... Por essa letra grega aqui... Que é o ON. O ON. Que é uma homenagem... A George ON. Que foi o cara que descobriu... As relações matemáticas... Das leis básicas da eletrodinâmica. Como a lei de ON. Que a gente vai ver... Daqui a pouco, tá? Então, esse daqui... É o símbolo... É o símbolo principal da resistência. E a resistência... Vai ser dada em ON. Com o símbolo R. Para não dizer que eu não passei... Alguns vestibulares... Também utilizam... Esse símbolozinho aqui. Tá? Essa caixinha... Com o R também, tá? Então, esses dois aqui... Esse e esse... São os símbolos da resistência, tá? Antes de continuar... Partir para a lei de ON. Eu queria mostrar uma coisinha para vocês. Tá? Deixa eu pegar aqui... Deixa eu desenhar um circuitinho. Aqui a gente tem... Uma resistência. E aqui a gente tem... Outra resistência, tá? A gente viu anteriormente... Que isso aqui... Pode ser... Isso aqui... Tá? Eu não sei se eu mostrei para vocês... Não lembro... Mas isso aqui... É uma fonte de tensão, tá? Isso aqui é uma bateria. É uma bateria. Onde tem o mais e o menos. Certo? O que que acontece? Essa bateria... Essa bateria aqui... Ela vai estar mandando uma corrente como a gente viu anteriormente. Ela manda uma corrente. Lembra das lâmpadas, então? A bateria, ela manda uma corrente. Como acontecia lá no circuitinho das lâmpadas. O que que acontece? Aqui a gente tem R1 e R2. Essa corrente que está saindo aqui... O que que vai acontecer? Essa corrente, ela vem aqui... Aqui... Acontece que nem aconteceu aqui nos cantos. A água podia passar por o caminho 1 e pelo caminho 2. Aqui a corrente pode passar pelo resistor 1 e pelo resistor 2. Então ela vai se dividir. A gente vai ter I1 e I2. Daí vocês vão se perguntar... Tá, como que eu vou saber quanto que vai pra cada um? Quanto de corrente vai pra cada um? Quanto maior for a resistência, mais difícil é a passagem de corrente. Ou seja, quanto maior for esses resistores, menos corrente vai passar por eles. Então funciona basicamente assim. Desse jeito. Quanto maior for essas resistências aqui, menos corrente vai passar por eles. Isso aqui é só pra relacionar com a nossa analogia. A gente vai ver esse tipo de coisa aqui com muito mais detalhe e mais pra frente. Mas era só pra representar pra vocês relacionando com a nossa analogia ali em cima. Beleza? Então vamos partir agora pra lei de homem. Pessoal, antes de a gente ir pra lei de homem, eu queria fazer um destaque aqui pra fonte de tensão. Pelo que eu me lembro, eu não falei. Então eu queria destacar isso aí porque é um tema extremamente importante. O que é a fonte de tensão? A fonte de tensão é a bateria ou o que gera energia pro circuito. Então uma bateria, o que ela faz? Ela gera energia, ela gera uma tensão pro circuito. Ela gera uma tensão pro circuito. Ou pode ser uma tomada, alguma coisa assim. Algo que gere uma tensão, uma força pro circuito. Então a sua simbologia vai ser essa daqui. Ou esses dois risquinhos com o mais e o menos. Ou essa bolinha aqui com o mais e o menos, tá? A sua unidade de medida vai ser o V, que é o volts. E o V aqui e o V aqui, certo? Então a fonte de tensão, ela é dada por essas duas simbologias aqui. Alguns estibulares usam essa, outros usam essa, tá? Então não se assuste quando encontrar. E ela vai fornecer tensão pro circuito, tá? Basicamente ela fornece tensão, ou seja, ela fornece uma força para o nosso circuito, tá? Então é essa força que vai movimentar os elétrons, que vai gerar a corrente elétrica, tá? Lembrando então que ela pode ser uma bateria ou uma tomada. Ou também, basicamente, um disjuntor, alguma coisa assim. Mas desde que seja algo que gere tensão pro nosso circuito, tá? Então vamos continuar, vamos pra lei de Ohm agora. Então vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a primeira lei de Ohm, tá? A primeira lei de Ohm, que é a lei do George Ohm. Lá, aquele cara que eu destaquei, que tem a homenagem pra unidade de medida dos resistores, tá? Então o que a primeira lei de Ohm diz? Se a temperatura sobre o resistor, tá? Aqui faltou, se a temperatura do resistor se manter constante, a intensidade, aqui faltou o dado, da corrente é diretamente proporcional à tensão sobre o resistor. Como assim? Então o que a primeira lei, a primeira lei diz? A primeira lei de Ohm diz que se a temperatura, vamos representar isso como temperatura, for constante, ou seja, a temperatura do resistor for constante, a intensidade da corrente é diretamente proporcional à tensão sobre o resistor. Tá? Mas o que seria a tensão sobre o resistor? A tensão do resistor vai ser mais ou menos Vr. Então essa aqui é a tensão sobre o resistor e a corrente vai ser diretamente proporcional a ela. Então a nossa lei de Ohm vai ser representada por Vr, que é a tensão sobre o resistor, igual a R vezes I, diretamente proporcional. Ou seja, se aumentar o 1, ou seja, se aumentar a tensão, eu aumento também a corrente, tá? Então a nossa primeira lei de Ohm vai ser dada por esta equação, V igual a R vezes I. Ou também, muitos professores, assim como eu, utilizam um macetinho dizendo que é a fórmula do... Perdão, fórmula do Rui, tá? Só que deixou eu escrever bonitinho. V ou U, corta, corta, U igual a R vezes I. Então muitos professores utilizam a fórmula do Rui, tá? Que é a mesma coisa, beleza? Então pra lembrar, é a fórmula do Rui. Guardem aí que vocês não vão esquecer. Fórmula do Rui. Ah, então pra representar isso, pra mostrar que é diretamente proporcional, vamos fazer aqui um exemplinho, aqui do lado. Só deixa eu pegar outra cor. Vamos fazer aqui um exemplinho, tá? Vamos considerar que a nossa resistência R igual a 5 Ohms, beleza? E pro primeiro caso, vamos lá, primeiro caso. Primeiro caso, V igual a 2 volts. V igual a 2 Ohms. O que a gente vai fazer? Esse aqui é meu VR, então V em cima da resistência. Então VR, a lei do Rui, R vezes I. Eu tenho que V vale 2, R vale 5 e I tá aqui. O que eu faço? Eu isolo I, vai ficar I igual a 5 sobre 2 Ampere. Então, isso aqui é a nossa primeira corrente. Na verdade, é 2 sobre 5, tá? Eu acabei me equivocando. É 2 sobre 5 Ampere. Perdão pelo erro. Então, essa é a corrente pra tensão no resistor, que seja 2 volts. O que a gente quer ver com isso? Vamos pro segundo caso, pra mostrar pra vocês. Segundo. Vamos considerar que a tensão no resistor, agora, vale 10. 10 volts. VR, lei do Rui, R vezes I. VR vale 10, R vale 5, I. O que eu faço? Isolo I. I vai ser igual a 10 sobre 5, que é igual a 2 volts. O que você quer mostrar com isso, Eduardo? Eu quero mostrar... Perdão, aqui é 2 Ampere. Meu Deus, eu tô perdido hoje. Aqui é 2 sobre 5 Ampere, aqui é 2 Ampere. O que eu quero mostrar com isso? Eu quero mostrar... Aqui, eu tinha um valor. Beleza. Aqui, eu tenho esse valor aqui. Resultou nesse valor. Tensão de 2 volts resultou em 2 sobre 5 Ampere. Quando eu aumentei bastante a tensão, consequentemente, a corrente aumentou também. Então, isso quer dizer o quê? Quanto maior for a tensão sobre o resistor, maior vai ser a corrente. Então, mostrando que é diretamente proporcional. E também, vale destacar que... Bom, vamos aqui fazer um gráfico. Aqui eu tenho o eixo V e... Perdão, aqui eu tenho o eixo I. Deixa eu tirar isso. Aqui eu tenho o eixo I e aqui eu tenho o eixo V. Quanto maior o valor de I, ou quanto maior o valor de V, um vai ser igual... Perdão, um vai ser proporcional ao outro. Ou seja, se eu aumentar um, o outro aumenta também. Então, isso quer dizer o quê? Que a gente tem esse comportamento linear, tá? Então, para a primeira lei de Ohm, como a temperatura é constante, a gente vai ter esse comportamento aqui para o nosso V e o nosso I. Como aumenta um, o outro aumenta proporcionalmente. Beleza? Então, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Se alguém tiver alguma dúvida, não hesite de colocar nos comentários. Então, vamos lá, pessoal. Vamos fazer um exercíciozinho aí para praticar os nossos conceitos. Sabendo que a resistência elétrica de uma lâmpada é de 200 Ohms, então, R, perdão, R igual a 200 Ohms, qual o valor da corrente elétrica que percorre a mesma, sabendo que a tensão da bateria é 100 volts? Então, o que ele quer saber? Qual o valor da corrente elétrica? Então, a gente já descobriu. A gente quer encontrar o valor da corrente elétrica. A gente sabe que a resistência vale 200 Ohms e a tensão da bateria vale 100 volts. Então, a gente tem esse circuitinho aqui. A bateria ou a fonte de tensão, tá? A fonte de tensão. Deixa eu desenhar aqui embaixo. Aqui do lado, perdão. Aqui do lado. Aqui a gente tem a nossa fonte de tensão ou bateria, mas é a mesma coisa. Deixa eu até fazer uma flechinha aqui. Isso. O que acontece? A gente tem uma lâmpada, tá? A gente tem aqui uma lâmpada. Vou falar que a minha lâmpada não está bonita, mentiu. E ela está conectada com a fonte de tensão ou bateria, melhor dizendo. O que acontece? Essa lâmpada, ela possui uma resistência. Ela possui uma resistência. Essa resistência da lâmpada vale 200 Ohms. Tá, Eduardo, mas o que a gente tem com isso? A gente tem com isso que, como a gente está querendo encontrar o valor da corrente, a gente vai precisar do valor da resistência da lâmpada, tá? Então, aqui a gente tem o nosso circuitinho fechado, conectado com a bateria. A lâmpada está conectada com a bateria. Então, está circulando uma corrente sobre ele. Então, basicamente, a gente quer saber o quê? A gente quer saber a corrente que circula pela lâmpada. Como a gente vai fazer isso? Utilizando a fórmula do Rui. V igual a R vezes I. Fazendo, então, a gente tem que a tensão em cima da lâmpada vai ser 100 volts. Por que vai ser 100 volts? Como esse circuito aqui só tem a lâmpada, tem a fonte e a lâmpada. Então, a tensão em cima da lâmpada vai ser a mesma que a da fonte. Agora, se tivesse outros elementos, ia ser diferente. Mas, como só tem um elemento, a tensão em cima da lâmpada vai ser igual à tensão da fonte. Então, Vr igual... Perdão, deixa eu fazer aqui. Vr igual a R vezes I. Isso vai ser... Vr vale quanto? 100 volts. 100. É igual a R que vale 200 vezes I. Então, a gente isola o I. Vindo para cá, a gente isola o I. I vai ser igual a 100 sobre 200. Que isso é igual a 1.5 que é igual a 0,5 Ampere. Beleza? Então, basicamente, a gente encontrou o resultado da corrente, que é a alternativa A. Conseguimos resolver o exercício, tá? Então, basicamente, é isso. Quando a gente tem um circuito com apenas um elemento, tirando a bateria, no caso a gente tem aqui a bateria, e tem esse um elemento, a tensão sobre ele vai ser igual à tensão da fonte. A gente vai ver isso mais para frente, no qual a gente vai definir isso como um circuito paralelo, onde tem dois terminais conectados um ao outro. Mas, esse exercício fica por aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, deixe nos comentários para eu estar esclarecendo. Então, pessoal, essa aula inicial aqui dos resistores vai ficar por aí, por aqui. Na próxima aula a gente vai ver sobre o circuito série e circuito paralelo, e mais para frente a gente vai entrar em assuntos mais profundos do eletrodinâmico. Beleza? Se alguém tem alguma dúvida, por favor, deixe aí nos comentários para que eu possa estar esclarecendo e ajudando. Se esse vídeo te ajudou, ou se você gostou do vídeo, por favor, se inscreva no canal, dê um joinha e comente aí no vídeo. Também compartilhe com os amigos, que isso é extremamente importante para a gente estar continuando aí com os vídeos. Beleza? Deem aquela moralzinha que a gente sempre agradece. Beleza? Obrigado a todos pela atenção. Até a próxima.